Rádio Áurea, novidades a todo momento. Temos entretenimento, reportagem, notícia e muito mais. Rádio Áurea, só novidades. Olá, ouvintes da Rádio Áurea Novidades. Sejam bem-vindos a mais um programa de entretenimento. Hoje temos como convidado o irmão Capecua, ele que trouxe da Boa Música Gospel. Então fique ligado na nossa página do Facebook, do Instagram, Áurea Novidades. Não saia dali que hoje o dia promete. Mas antes de nós começarmos com a nossa entrevista, ouça da Boa Música com o nosso irmão Capecua. Tudo o que você precisa saber está aqui na sua rádio. Áurea, novidades. O que você precisa saber está aqui na sua rádio. O que você precisa saber está aqui na sua rádio. O que você precisa saber está aqui na sua rádio. E na sua rádio. E na sua rádio. E na nossa África. Livre este mundo. Senhor, Jesus. Senhor, você precisa saber. Senhor, você precisa saber está aqui na sua rádio. Senhor, você precisa saber. O poder, pois sois o protetor, minha vida precisa de vós, Senhor, pois sois a paz no meu coração, Senhor, o Senhor. Senhor, pois sois amigos, pois sois a vida, pois sois a paz, pois sois a paz. Senhor, pois sois a paz, pois sois a paz, pois sois a paz, pois sois a paz. E a África também. Em nossa África, viva este mundo. Amém. 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 Tira, Pai, o sofrimento em Angola E África também Na nossa África Livre este mundo Senhor Vós sois amigos Vós sois a vida Vós sois a paz Tira, Pai, o sofrimento em Angola E África também Na nossa África Tudo o que você precisa saber está aqui na sua rádio Áurea, novidades Acabamos de ouvir a música do irmão Capecua Que diz Senhor Vós sois amigos Vós sois a paz Acredito que hoje o dia promete Assim que acabamos de ouvir essa música em gesto de saudação Vamos saudar o nosso convidado de hoje Boa noite Boa noite e seja bem-vindo Muito boa noite caro ouvinte Da Rádio Áurea Eu agradeço o convite que me foi endereçado Está entre vós o irmão Capecua Com certeza Sem esquecer que esta equipa maravilhosa é constituída na técnica pelo irmão Chique Supervisão e edição de Gina Malengue E apresenta para vós Aurora Sandami Vamos entrar a nossa conversa Porque mesmo o objetivo de hoje Irmão Capecua Seja bem-vindo ao nosso programa E muito obrigado por teres aceitado O nosso convite Muito obrigado a nós Ok Então quem incentivou o irmão Capecua a cantar? Olha Desde sempre O cantar Foi algo que me vem na alma Eu lembro Na altura A minha mãe já tinha dito que Enquanto criança eu cantava E esta expressão Enquanto criança cantava Levou-me a experimentar O quão as pessoas admiravam de mim Nesta eternidade E desta feita Fui experimentando Desde 2005 Creio eu 2005 Experimentei a compor A primeira música E esta música Falava exatamente Do olhar de cada dia Que a partir de então Esta música foi crescendo Foi crescendo Tanto Só em 2010 Não 2011 12 Esta música foi levada A cassetes Então gravei A primeira música Neste mesmo ano Então Bandeu foi Com certeza Com certeza Então Depois de ter lançado O primeiro álbum Em 2014 O que que temos Que esperar Agora Então Quais são as novidades Que o irmão Trará para nós Bom As novidades São tantas Bom Dizia eu Que Em 2000 Digo 2012 Gravamos A primeira música O olhar de cada dia E Visto A mensagem Não é Analisando a mensagem Que esta música Trazia Fui aconselhado Por alguns amigos Nomeadamente O Paulo Canali E O DJ AD Que eu pudesse Continuar Assim como Outros Irmãos da igreja Não quero aqui Mencionar Quais esses irmãos Mas são irmãos De Várias igrejas Que foram Aconselhando Que eu Pudesse Continuar Com este projeto Então Continuamos A gravar Até 2014 E Nesta mesma época Não tive Não tive Ideia De gravar Ou mesmo De espalhar Expandir Por meio De disco Este projeto Foi por conta De uma empresa A Ditec Que incentivou-me A levar avante O projeto E fazer sair O primeiro Trabalho Discográfico E para já As novidades Que nós esperamos Agora Bom As novidades Depois deste Projeto A empresa Ditec Aconselhou-me Que continuasse E assim A partir Do ano 2015 Começamos A gravar As primeiras Músicas Ou seja A preparar O segundo O segundo Alvo Este segundo Alvo Tinha sido Previsto Para sair Em 2017 Infelizmente Por causa De algumas Dificuldades Que tivemos Não foi possível E isto Vem se arrastando Até os dias De hoje Neste momento Estamos a contar Com um trabalho Constituído Por Por 12 Faixas Musicais Com participações Ou nem por isso Tenho participações Eu conto Com a participação Da irmã Palmeira Dallas Conto Com a participação Do irmão Paulo Canale Amigo De batalha E sempre Acompanha Quem me acompanhou Nas minhas Nas minhas faixas E no meu projeto Com certeza E como analisa Os fazedores De música gospel A nível Da província E qual é a aceitação Que você faz Da mesma Bom Os fazedores Da música gospel Cá na província Do Ambo Não na sua generalidade Mas Uma grande parte Digo eu Que Faz isto Por emoção Fama Enquanto Na minha visão Não é assim que seria A música gospel Deve ser feita Numa perspectiva De evangelização E não De ganhar nome No mercado Hoje Nós Devemos ter Uma visão Diferente Do quanto A transmissão De mensagens A quem Por exemplo Consegue Consegue Tirar alguma coisa Sobre aquilo Que dizem Sagradas Escrituras Por meio Da música E a quem Consiga Por meio Da poesia E outros Por meio De uma palavra Dirigida Então Nós Como somos Transportadores Encaminhadores Da palavra De Deus Estamos A fazê-la De forma Diferente Diferente É A conversa Está muito Interessante Mas antes Vamos ouvir A tua música Com o irmão Capetua Com o título Eu quero ser Irmão Capetua Eu também quero ir A igreja Quero ser Como Jesus Rezar Cantar E ouvir A palavra De Deus Está bem Meninas Vamos Todos A igreja Vamos Rezar Louvar E ouvir E ouvir A palavra De Deus Se já Estás Se já estás Com Jesus De Nazaré O meu amigo Por que não Cantas Se já estás Com Jesus De Nazaré Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Como Jesus De Nazaré Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Como Jesus De Nazaré O meu amigo Por que não Rezas Se já estás Com Jesus De Nazaré O meu amigo Por que não Rezas Se já estás Com Jesus De Nazaré Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Como Jesus De Nazaré Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Como Jesus De Nazaré Música O meu amigo, por que não pulas, se já estás com Jesus de Nazaré? O meu amigo, por que não pulas, se já estás com Jesus de Nazaré? Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser como Jesus de Nazaré Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser como Jesus de Nazaré Doce e a vida, amor e a morte Por que não seguimos Jesus de Nazaré? Doce e a vida, amor e a morte Por que não seguimos Jesus de Nazaré? Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser como Jesus de Nazaré Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser como Jesus de Nazaré Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser como Jesus de Nazaré Tudo o que você precisa saber está aqui na sua rádio Aurea Novidade Eu quero ser, eu quero ser como Jesus de Nazaré Eu quero ser como Jesus de Nazaré Eu quero ser, por que que o irmão Capecua fez a análise de que muitos fazedores de música gospel aqui no Ambro fazem por fama e por dinheiro Bom, esta análise foi feita enquanto fazedor da música gospel Eu partilho com muita gente e muitas vezes precisei do apoio de muitos músicos que eu considero bom e que também admiro Que as vezes também o seu, a sua resposta ao meu pedido não tem sido, digamos, de agradecer Exatamente, exatamente Então, isto vale-me dizer, vale-me analisar, não é? É um dos pontos que me fazem com o que eu diga Que muitos procuram encontrar esses topos Para poderem ser chamados e fazer o que os outros fazem Mas eu aconselharia e aconselho a todos Que devemos ser bons músicos, devemos ser, devemos lutar para atingirmos os grandes graus Mas não para ganharmos isto ou aquilo É óbvio que nós precisamos do apoio da população, aquela população que consome as nossas músicas Mas nosso foco não pode ser dinheiro, deve ser a palavra do Senhor Conforme diz a música, eu quero ser como Jesus de Nazaré, também louvar e adorar Com certeza Eu acredito que as pessoas devem levar a música neste sentido Não no sentido de fama e nem de dinheiro Jesus Cristo, Jesus Cristo foi o grande doutor, foi o grande médico E que todas as atividades realizadas por ele foram feitas de forma gratuita Com certeza Com certeza E agora as músicas já... Eu vou dar um com certo gosto Mas cada pessoa que quer lá estar para adorar tem que pagar sempre um valor de... Tem que pagar um valor, 3 mil quanzas Não pode ser assim 3 mil quanzas, 4 mil quanzas Aquele paupérrimo da rua, o mendigo, aquele que come no condentor Aquele que não tem nada que vestir, esse não tem acesso a estes eventos Com certeza E a palavra de Deus deve ser dirigida a todos A todos Sim, com certeza Até porque a Bíblia diz que idem anunciar o evangelho Certo A toda criatura A toda criatura Não importa Não importa Não importa o grau social Não importa Se estudou ou não estudou Se é criança ou mais velho Com certeza Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus Desde que lhe reconheça Jesus Cristo como seu Salvador Amém Os abraços que mandas Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite que me foi endereçado E dou os meus parabéns ao grupo, ou seja, à Rádio Aurea E também eu gostaria de dirigir os meus abraços à produtora AD, à produtora AC Produções Ok Ao meu instrumentalista e meu maestro, grande maestro, Paulo Canale A todos eles, a todos aqueles que gostam do meu trabalho e aqueles também que não gostam, os nossos abraços Abraços para todos então Ok E qual é a música que eu não gostaria que fechasse o nosso programa? Bom, eu gostaria que o nosso programa fosse fechado com a música Eu quero ser como Jesus de Nazaré Certo, certo Eu quero ser como Jesus de Nazaré De novo? De novo Eu quero ser como Jesus de Nazaré Então, com esse título Eu quero ser como Jesus de Nazaré Que nos damos fim ao programa de hoje Mas tenha juízo, adore verdadeiramente, ame, cuide e seja respeitado, respeite também os outros Fica ligado ao nosso portal, ouvindo boas músicas Para as inscritos, amém Por não estar em novo Tem paz, tem amor Abençoa, Deus Nossas famílias também Abençoada seja A família de Nazaré Que Deus a constituiu Apenas uma vez Abençoada seja A família também Que Deus a abençoe Voça famílias, amém Abençoada seja A família de Nazaré Que Deus a constituiu Apenas uma vez Abençoada seja Tua família também Que Deus a abençoe Voça famílias, amém O Nazareno tem paz, tem amor Abençoada seja O Nazareno tem paz, tem amor Abençoada seja O Nazareno tem paz, tem amor Abençoada seja Abençoada seja Abençoada seja Abençoada seja O Nazareno tem paz, tem amor Abençoada seja Abençoada seja Abençoada seja Abençoada seja Tua família perder esta paz Que seja contagiante Seu amor na família Que Deus abençoe Seus irmãos, amém Não deixe o tempo passar Venha Jesus Não deixe tua família Perder esta paz Que seja contagiante Seu amor na família Que Deus abençoe Seus irmãos, amém O meu sereno Tem paz, tem amor Abençoe Deus Nossas famílias, amém O meu sereno Tem paz, tem amor Abençoe Deus Nossas famílias, amém Vem nos ajudar, Senhor Abençoe Deus Nossas famílias, amém Precisamos de ti, ó Pai Abençoe Deus Nossas famílias, amém Minha família Abençoe Deus Nossas famílias, amém Abençoe Deus Nossas famílias, amém Nossas famílias, amém Abençoe Deus